ninguém. Então, Jesus está dizendo, olha, uma casa dividida, uma casa dividida, ela não vai resistir, uma casa dividida, ela não vai permanecer, não adianta, um reino dividido não subsiste, não subsiste, é que nem um casamento, se você é casado, é casada, você tem seu marido, os dois trabalham, aí você pega, vocês são casados, mas são casados só na hora da relação, na hora de dormir, mas no demais, vocês dividem tudo, ó, meu salário é meu, eu pego meu salário, eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, você compra, aonde esse casal vai chegar? O que eles vão conquistar? Nada. Por quê? Porque eles estão divididos. Se um tem outra coisa, sempre digo, por que que muitas pessoas não funcionam a vida dela, porque ela escolheu a pessoa errada, escolheu a pessoa, a pessoa não tem o mesmo sonho, não tem o mesmo projeto, não tem o mesmo propósito, vai dividir. Ah, mas eu quero isso. Aí a pessoa, às vezes, para poder, para poder, sabe, não ter aquele aflito, ela acaba deixando e acabando, então tá, você faz isso, eu faço aquilo, acaba não tendo uma vida. É o que acontece com Deus e pessoas, elas não têm uma vida com Deus. Elas estão na igreja, ouvem a palavra, mas é Deus lá e ela cá. Ela não obedece, ela não, não é obedecer a religião, não é obedecer a igreja. Quando eu digo, olha, quando eu falo, olha, você tem que vir para a igreja, você que me acompanha já há muito tempo, você tem que se batizar nas águas, você tem que largar o pecado, você tem que, por quê? Por que que tudo isso tem que acontecer? Você acha que é uma regra minha? Você acha que é uma doutrina minha? Não. Isso aí vem de Deus. Eu estou me unindo a Deus. Eu estou me unindo a Deus. Eu estou deixando de lado aquilo que me separava de Deus. Eu estou abandonando aquilo que me afastava de Deus. E estou passando agora a viver um só corpo, uma só carne com o Senhor Jesus. Pois um casamento funciona dessa forma. Um só corpo, uma só carne, um só pensamento, um só objetivo, que é o reino de Deus. E é óbvio que todas as outras coisas Deus vai acrescentar.